Oi gente, tudo bom? Hoje eu trago para vocês uma receita poderosa de brilho e maciez. Isso mesmo, essa mistura ativa o brilho dos fios conferindo um cabelo espelhado e esvoaçante. É uma receita indicada para todos os tipos de cabelos, especialmente os mais ressecados e sem brilho. Então já vai deixando o teu like, que isso é muito importante para o canal, me motiva a continuar trazendo mais dicas para vocês. E vem comigo para o passo a passo. Primeiro você vai precisar de uma máscara capilar da sua preferência. Pegue a quantidade necessária para o seu volume de cabelo. Agora adicione duas colheres de sopa de soro fisiológico. Vocês encontram em qualquer farmácia. O soro fisiológico, além de hidratar muito, ele dá um brilho, gente, um brilho maravilhoso para os cabelos. Quem já usou o soro fisiológico sabe do que eu estou falando, porque o cabelo fica muito brilhante. Em seguida, adicione uma colher de sopa de açúcar. O açúcar, além de hidratar muito, ele dá brilho e reduz o frizz. Isso mesmo, deixa o cabelo bem mais alinhado e com o volume controlado. Agora você vai adicionar também duas colheres de chá de maionese. Pode ser qualquer marca. Gente, a maionese tem gorduras e proteínas que vão deixar o cabelo mais macio, nutrido e com muito brilho. Agora, gente, é só misturar todos os ingredientes muito bem até ficar homogêneo. Aplique a receita nos fios lavados. Então, primeiro você lava seu cabelo com o shampoo, retira o excesso d'água dos fios e aplique a receitinha em toda a extensão, enluvando cada mecha. O tempo de pausa são 20 minutinhos. Depois disso, tem a pessoa enxaguar e condicionar. Finalize como quiser. O cabelo fica maravilhoso. Repita a receita uma vez por semana. Cronograma capilar e hidratação. Não guardem sobras, tá? E essa receita serve para todos os tipos de cabelos. Gente, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueçam de clicar no joinha. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!